A Sabedoria do Padre Brown Capítulo 1 – A Ausência de Mr. Glass O escritório do Dr. Orion Hood, eminente criminologista e especialista em certos problemas de ordem moral, situava-se à beira-mar, em Scarborough. Uma série de grandes janelas envidraçadas e bem iluminadas davam para o Mar do Norte como se este fora uma parede externa, sem fim, de mármore verde-azul. Nesse lugar o mar tinha algo da monotonia de uma decoração invariavelmente verde-azul. As próprias salas eram dominadas por um terrível vazio semelhante ao vazio do mar. Não se pode com isso dizer que as salas do Dr. Hood fossem despidas de luxo e poesia. Luxo e poesia lá estavam no seu devido lugar, tinha-se, porém, a impressão de que nunca lhes era permitido sair de seus devidos lugares. Luxo havia, sobre uma mesa especial, oito ou dez caixas dos melhores charutos, mas dispostos em ordem, os mais fortes sempre mais perto da parede e os mais fracos junto à janela. Um armário, contendo três espécies do que havia de melhor em bebidas, ficava sempre sobre aquela luxuosa mesa, mas o fantasista garantiria que o uísque, o conhaque e o rum iriam permanecer sempre no mesmo nível em que estavam. Havia poesia. O canto à esquerda da sala estava tão coberto de uma série de clássicos ingleses, quanto o lado direito de fisiologistas ingleses e estrangeiros. Mas se apanhássemos um volume de Chaucer ou Shelley daquela fila, sua ausência irritava a mente como a falta de um dente frontal de uma pessoa. Não se podia dizer que os livros nunca tivessem sido lidos, provavelmente o tivessem, mas a impressão era de que estavam presos a seus lugares, como as bíblias nas igrejas antigas. O Dr. Hood tratava sua biblioteca particular como se fosse uma biblioteca pública. E se essa rigorosa intangibilidade científica chegava até as prateleiras de poesias líricas e de baladas, passando pelas mesas cheias de bebidas e de fumo, nem é preciso dizer que com muito mais intensidade essa mística pagã protegia as demais prateleiras, onde se encontrava a biblioteca do especialista, e as outras mesas que sustentavam os frágeis e mesmo maravilhosos instrumentos de química ou de mecânica. Orion Hood percorria passo a passo a extensão de sua série de salas, limitadas como dizem os manuais de geografia, a leste pelo mar do norte e a oeste pelas fileiras compactas de sua biblioteca sociocriminológica. Embora vestido num terno de veludo artístico, faltava-lhe aquela negligência típica de um artista. Seu cabelo, bastante matizado de cinza, era abundante e saudável. Num rosto magro, mas sanguíneo, um olhar inquieto e observador. Tudo em torno dele e de sua sala sugerida algo ao mesmo tempo austero e agitado, como o grande mar do norte, junto ao qual construíra, por meros princípios de higiene, sua casa. Talvez tenha sido o destino que divertido, naquele momento batesse a porta para introduzir naquelas salas compridas e austeras, com janelas voltadas para o mar, uma pessoa que talvez fosse o oposto mais surpreendente de tudo isso e de seu dono. Em resposta a uma ordem breve, mas educada, a porta se abriu e por ela entrou, caminhando desajeitadamente, um tipo pequeno e deselegante, que parecia achar seu próprio chapéu e guarda-chuva tão incomodativos como um amontoado de bagagens. O guarda-chuva era um feixe preto e prosaico que há muito tempo pedia conserto, o chapéu também preto, de abas largas e recurvadas, eclesiástico, mas de um tipo não muito comum na Inglaterra, o homem era a própria encarnação de tudo o que é desgracioso e insólito. O médico observou o recém-chegado com um espanto mal contido, não muito diferente do que teria demonstrado se algum animal marinho imenso, muito embora inofensivo, se tivesse arrastado até seu consultório. O recém-chegado olhou para o médico com aquela cordialidade ofegante, mas satisfeita, típica da doméstica bem gorda que acaba de conseguir um lugar num ônibus na hora do vache. Seu chapéu caiu no tapete, o pesado guarda-chuva escorregou entre seus joelhos com um baque, apanhou um e abaixou-se para apanhar o outro. Ao mesmo tempo, com um sorriso inalterado em seu rosto redondo, começou a falar. Chamo-me Brown. Queira desculpar-me. Vim tratar do negócio das McNabs. Ouvi dizer que o senhor muitas vezes ajuda as pessoas a resolver problemas dessa espécie. Perdoe-me se me engano. Naquele momento já tinha conseguido apanhar o chapéu, e inclinado sobre ele, o examinava como a verificar se tudo estava em ordem. Não compreendo, respondeu o cientista frio e visivelmente insensível. Lamento que o senhor tenha errado a porta. Sou o doutor Rude e meu trabalho é essencialmente literário e educacional. É verdade que às vezes tenho sido consultado pela polícia, mas só em casos de importância e de dificuldades especiais, porém. Oh, este é da maior importância, interrompeu o homenzinho chamado Brown. Pois a mãe dela não quer permitir o casamento. E recostou-se em sua cadeira em estado de radiante racionalidade. Doutor Rude contraíra o senho sombreamente, mas seus olhos brilhavam com algo que tanto poderia ser raiva como divertimento. Mesmo assim, disse, ainda não compreendo. Olha, eles se querem casar. Afirmou o homem de chapéu eclesiástico. Maggie McNabb e o jovem Todum, eles querem casar-se. Pode haver algo mais importante do que isso? Os grandes triunfos científicos de Orion Rude tinham no privado de muitas coisas, uns diziam de sua saúde, outros de seu Deus, mas não o tinham despojado de seu senso de absurdo. A último argumento do padre Simplório explodiu num riso a muito reprimido, jogando-se numa poltrona numa atitude irônica de médico consultado sem motivo. Mr. Brown disse, tornando-se novamente sério, há 14 anos e meio fui solicitado a resolver um problema pessoal. Foi o caso da tentativa de envenenamento do presidente francês em um banquete oferecido pelo prefeito de Londres. Agora seu caso, segundo posso compreender, é se uma amiga sua chamada Maggie é ou não a esposa ideal para o namorado dela chamado todo um ter. Bem, Mr. Brown, sou um esportista. Vou entrar no negócio. Darei à família McNabb meu melhor conselho, tão bom como o que dei à República Francesa e ao rei da Inglaterra. Talvez, melhor ainda, pois são mais 14 anos de experiência. Não tenho nada para fazer esta tarde. Conte-me sua história. O pequeno clérigo chamado Brown agradeceu-lhe com evidente entusiasmo, embora conservasse ainda uma estranha espécie de simplicidade. Era mais como se estivesse agradecendo a um estranho, numa sala de fumar, pelo obsequio de lhe ter emprestado o fósforo, do que como se estivesse, como de fato estava, praticamente agradecendo ao conservador dos que é o Gardenes por vir com ele a um campo para descobrir um trevo de quatro folhas. Quase sem fazer uma pausa depois de seus agradecimentos cordiais, o homenzinho começou sua narração. Disse-lhe que me chamo Brown, mais precisamente, sou padre daquela igrejinha católica que suponho o senhor tenha visto além daquelas ruas irregulares, onde termina a cidade, na direção norte. Na última e mais irregular daquelas ruas que se estendem ao longo do mar como se fossem um cais, mora uma alma honesta, ou melhor, rigorosa, de meu rebanho. Trata-se de uma viúva chamada McNabb que tem uma filha e aluga cômodos. E entre ela e a filha e entre ela e os inquilinos, bem, tenho de dizer que muita coisa devia ser dita de ambos os lados. Atualmente tem apenas um inquilino, o jovem chamado todo um ter, mas esse tem dado mais problemas do que todos os demais, pois quer casar-se com a moça da casa. E a moça da casa? Perguntou Rude, divertindo-se no seu íntimo. Que diz ela? Bem, quer casar-se com ele, exclamou Padre Brown, ajeitando-se impacientemente na cadeira. Aí é que está a grande complicação. É realmente um terrível enigma, disse o doutor Orion Rude. O jovem todo um ter, continuou o padre, parece ser um moço muito correto, mas nunca se sabe. É inteligente. Um tipo baixo, ágil como um macaco, de pele bem tratada como um ator e educado como um cortesão. Parece ter bastante dinheiro, mas ninguém sabe qual é o seu ramo de negócio. A senhora McNabb, que é de temperamento pessimista, tem certeza, por isso mesmo, de que se trata de algo escuso, provavelmente ligado à dinamite, que deve ser fraca e silenciosa, pois o pobre sujeito se isola durante várias horas do dia, estudando algo trancado em seu quarto. Afirma que seu isolamento é temporário e justificado, prometendo explicá-lo antes do casamento. É tudo o que se sabe ao certo, mas a senhora McNabbly contará muito mais além do que tem certeza. O senhor sabe que as histórias crescem como a relva, num lugar ignorante como aquele. Fala-se de duas vozes ouvidas conversando no quarto, embora, aberta a porta, todo um ter fosse encontrado só. Há histórias de um homem alto, de cartola de seda, que uma vez ao lusco-fusco surgiu da névoa marítima, aparentemente do próprio mar, e, atravessando tranquilamente a praia e o pequeno quintal, foi ouvido conversando com o inquilino, junto à janela aberta. O colóquio pareceu terminar numa discussão. Todo um ter fechou a janela com violência e o homem de cartola misturou-se de novo com o nevoeiro do mar. Essa história é contada pela família com a mais aterradora mistificação. Mas acho realmente que a senhora McNabb prefere sua própria versão original da história. O outro homem ou coisa que o valha, sai toda noite de uma grande caixa, que fica fechada durante o dia todo no canto do quarto. O senhor vê, portanto, que a porta fechada do quarto de todo um ter é tratada como se fosse o portão de todas as fantasias e monstruosidades das mil e uma noites. E, apesar de tudo, ali está um sujeitinho, num respeitável terno preto, tão pontual e inocente como um relógio de sala. Paga pontualmente seu aluguel. É praticamente abstemio, sempre bondoso com as crianças e capaz de mantê-las entretidas durante todo um dia. Por fim, o que é mais importante de tudo, tornou-se igualmente popular com a filha mais velha, que está disposta a casar-se com ele amanhã. Um homem profundamente interessado em quaisquer grandes teorias tem sempre atrativo por aplicá-las em alguma trivialidade. O grande especialista, tendo condescendido com a simplicidade do padre, o fez generosamente. Refestelado em sua poltrona confortável, começou a falar no tom de conferencista distraído. Até num caso insignificante, o melhor é apreciar primeiro as tendências principais da natureza. Uma determinada flor pode não estar morta no início do inverno, embora as flores estejam moribundas. Um determinado seixo pode nunca ser molhado pela onda. Mas a onda está chegando. Aos olhos do cientista, toda a história humana é uma série de movimentos coletivos, de destruições ou migrações, como o massacre das moscas no inverno ou a volta dos pássaros na primavera. Ora, o fato radical de toda a história é a raça. A raça produz a religião, a raça produz guerras legítimas e éticas. Não há exemplo mais forte do que o do povo rude, espiritual e abnegado que comumente chamamos de celta, do qual descendem seus amigos McNabb. Pequenos trigueiros e portadores desse sangue sonhador aceitam facilmente a explicação supersticiosa de quaisquer incidentes, do mesmo modo como aceitarão. Perdoe-me a franqueza, aquela explicação supersticiosa de todos os incidentes que o senhor e sua igreja apresentam. Não é de admirar que essas pessoas com o mar rugindo atrás delas e a igreja, desculpi-me mais uma vez com sua lenga-lenga à sua frente, criem aspectos fantásticos para fatos provavelmente simples. O senhor, com apenas suas pequenas responsabilidades paroquiais, vê somente essa senhora McNabb, atormentada com essa determinada história de duas vozes e do homem alto que sai do mar. O mar. Mas o homem com imaginação científica vê, por assim dizer, todos os clãs de McNabb espalhados pelo mundo, tão uniformes em sua média final, como um bando de pássaros. Vê milhares de senhoras McNabb em milhares de casas, despejando sua pequena gota de morbidez nas taças de chá de seus amigos. Vê. Antes que o cientista pudesse concluir sua sentença, outros chamados, desta vez impacientes, vieram do lado de fora. Alguém com uma saia farfalhante foi conduzida apressadamente pelo corredor e a porta se abriu para uma jovem, decentemente vestida, mas desordenada e excitada pela pressa. Tinha cabelos louros entufados pelo vento do mar e poderia ser considerada toda bela. Não fossem as maçãs de seu rosto, a maneira escocesa, um pouco salientes demais e intensas na cor. Sua desculpa foi quase tão brusca como uma ordem. Lamento interrompê-lo, senhor, disse ela. Mas tive de seguir o padre Brown imediatamente. É nada mais nada menos, uma questão de vida ou de morte. O padre começou a levantar-se desajeitadamente. O que foi que aconteceu, Maggie? Perguntou. James foi assassinado pelo que posso concluir, respondeu a moça, ainda ofegante pela corrida. O homem inglês esteve com ele novamente. Eu os ouvi perfeitamente conversando, através da porta. Duas vozes distintas, pois James falava baixo, meio engrolado, e a outra voz era alta e trêmula. Que homem inglês é esse? Perguntou o padre Brown perplexo. Sei que se chama Glass, respondeu a moça com impaciência. Ouvi através da porta. Estavam discutindo. Sobre dinheiro, acho, pois ouvi James repetir está bem, Mr. Glass, ou não, Mr. Glass, e então, dois ou três, Mr. Glass. Mas estamos falando demais, o senhor precisa vir imediatamente e talvez haja ainda tempo. Tempo para quê? Perguntou o cientista, que estivera estudando a jovem com profundo interesse. O que há com esse Mr. Glass e suas dificuldades monetárias que exijam tanta pressa? Tentei abrir a porta, mas não pude e respondeu a moça apressadamente. Então rodeei o quintal e consegui subir até a soleira da janela do quarto. Estava tudo escuro e parecia vazio, mas juro que vi James estendido e enrolado num canto, como se tivesse sido drogado ou estrangulado. Isso é muito grave, disse o padre, juntando o chapéu e o guarda-chuva espalhados e se levantando. Estava acabando de expor seu caso a esse senhor, e seu ponto de vista. Foi muito alterado, cortou o cientista gravemente. Não acho que esta jovem seja tão céltica como eu pensava. Como não tenho mais nada a fazer, vou pôr meu chapéu e acompanhá-los à cidade. Poucos minutos depois, os três se aproximavam da melancólica extremidade da rua dos McNabs, a jovem com o passo firme e agitado de montanhesa, o criminologista com o ar indolente que não era destituído de uma certa agilidade do leopardo, e o padre num trote vigoroso inteiramente desprovido de distinção. O aspecto dessa parte da cidade não era inteiramente sem justificativa para as alusões do médico sobre a atmosfera e ambientes desolados. As casas dispersas se afastavam cada vez mais, numa fila interrompida, ao longo da costa. A tarde estava chegando ao fim com um crepúsculo prematuro e em parte sombrio. O mar, roxo escuro, sussurrava sinistramente. No quintal irregular dos McNabs, que descia para a praia, duas árvores escuras aparentemente improdutivas, pareciam mãos do demônio levantadas de assombro e, quando a senhora McNab desceu à rua correndo para encontrar-se com eles, com as mãos magras estendidas e expressão sombria, ela própria pareceu um demônio. O médico e o padre quase não prestaram atenção às suas estridentes reiterações da história de sua filha, com seus detalhes, detalhes pessoais mais perturbadores, unidos aos votos de vingança repartidos contra Mr. Glass pelo assassinato, contra Mr. Todo um ter por ser assassinado, ou por ter ousado querer desposar sua filha e não ter vivido para o fazer. Passaram através do corredor estreito diante da casa até que chegaram à porta do inquilino, no fundo, onde o doutor Hood, com a experiência de velho detetive, atirou-se de ombro contra a almofada da porta arrombando-a. A porta se abriu para um cenário de indiscutível catástrofe. Quem o visse mesmo de relance não podia duvidar de que o quarto fora palco de luta entre duas ou talvez mais pessoas. Cartas de baralho jogadas em cima da mesa, outras espalhadas no chão, como se um jogo tivesse sido interrompido. Dois copos de vinho estavam preparados numa mesinha lateral, mas um terceiro jazia quebrado como uma estrela de cristal sobre o tapete. A poucos passos dali, algo que parecia uma faca comprida ou uma espada curta, mas com um punho ornamental ou pintado, sua lâmina fosca mal refletida a pouca luz da janela sombria que mostrava as árvores negras contra a superfície plúmbia do mar. Do outro lado do quarto uma cartola de seda rolara no chão como se tivesse sido arrancada da cabeça de alguém. Tal era a sua posição que quase se tinha a impressão de que estivesse ainda rolando. No canto atrás da cartola, atirado como um saco de batatas, mas amarrado como um dormente de estrada de ferro, jazia Mr. James todo um ter, com um cachecol na boca e os braços e os pés fortemente amarrados com cordas. Seus olhos castanhos estavam vivos e se mexiam atentamente. O doutor Orion Hood fez uma pequena pausa junto à entrada do quarto e absorveu todo o cenário de surda violência. Em seguida, atravessando rapidamente o tapete, apanhou o chapéu de seda e o colocou gravemente na cabeça de todo um ter ainda manietado. Era tão excessivamente grande para ele que quase desceu até seus ombros. O chapéu de Mr. Glass, disse o médico, voltando com ele e o examinando por dentro com uma lente de bolso. Como explicar a ausência de Mr. Glass e a presença do chapéu de Mr. Glass? Pois Mr. Glass não é pessoa descuidada com suas roupas. Este chapéu é estilizado, sistematicamente escovado e limpo, embora não seja muito novo. Um velho já nota, diria. Mas ora essa, gritou Miss McNabb e eu não vão soltar primeiro o moço? Eu digo velho de propósito, embora não com certeza, continuou o médico. A razão disso poderia parecer de pouco alcance. O cabelo dos seres humanos cai em diversas etapas, mas quase sempre cai lentamente. Ora, com a lente, eu deveria encontrar pequenos fios de cabelo num chapéu recentemente usado. Não tem nenhum, o que me leva a crer que Mr. Glass seja calvo. Acrescente-se a isso a voz queixosa e alta que Miss McNabb descreveu tão vivamente. Paciência, minha cara jovem, paciência, uma cabeça calva e o tom comum de ira senil, me levariam a deduzir algum progresso nos anos. Não obstante, é provavelmente vigoroso e quase certamente alto. Poder-se-ia apoiar até certo ponto na história de seu aparecimento anterior junto à janela, como um homem alto de chapéu de seda, mas acho que tem um indício mais exato. Esse copo de vinho foi quebrado no lugar, mas um de seus estilhaços está em cima da arandela ao lado do consolo da lareira. Nenhum fragmento poderia ter caído ali se o vidro tivesse sido quebrado na mão de um homem relativamente baixo como Mr. Todo-Um-Ter. A propósito interrompeu o Padre Brown. Não seria interessante soltar Mr. Todo-Um-Ter? Nossa lição de copos quebrados não termina aqui, continuou o especialista. Posso afirmar, logo, que é possível que o homem Glass fosse calvo ou nervoso mais por dissipação que mesmo por idade. Mr. Todo-Um-Ter, como foi observado, é um cavaleiro bem comportado e econômico, essencialmente abstemio. Essas cartas e copos de vinho não fazem parte de seus hábitos normais, foram trazidos por algum companheiro. Mas, como acontece, podemos ir adiante. Mr. Todo-Um-Ter pode ou não possuir este serviço de vinho. O que, então, conteriam esses copos? Eu sugeriria imediatamente um pouco de conhaque ou de uísque, talvez de alguma marca de luxo, de um frasco no bolso de Mr. Glass. Temos, assim, algo semelhante ao retrato falado do homem, ou pelo menos do seu tipo, alto, idoso, bem vestido, embora a roupa um tanto gasta, que certamente gosta de bebidas e de jogo, talvez goste demais disso. Mr. Glass não é cavaleiro desconhecido nas orlas da sociedade. Olhem aqui, gritou a jovem. Se não me deixarem soltá-lo, irei correndo chamar a polícia. Eu não a aconselharia, Miss McNabb, disse-lhe rude gravemente, a ir logo atrás da polícia. Padre Brown, peço-lhe seriamente que contenha sua ovelha, por causa deles e não por minha causa. Bem, vimos alguma coisa da imagem e qualidade de Mr. Glass. Agora, quais são os fatos principais sobre Mr. Todo-Um-Ter? São substancialmente três. Econômico, mais ou menos rico e possui um segredo. Ora, aí estão, sem sombra de dúvida, as três principais características do homem que é chantageado. E é igualmente óbvio que a indumentária espalhafatosa. Os hábitos libertinos e a estridente irritação de Mr. Glass são marcas insofismáveis da espécie de homem que o chantageia. Temos as duas figuras típicas de uma tragédia do suborno. De um lado o homem respeitável com um mistério, do outro, o abutre do bairro aristocrático de Londres com um faro de mistério. Esses dois homens se encontraram aqui hoje e brigaram, usando socos e um punhal. — O senhor não vai desatar aquelas cordas? Perguntou a moça teimosamente. Rude repus calmamente o chapéu de seda sobre a mesa ao lado e caminhou na direção do jovem e manietado. Estudou atentamente, movendo o mesmo um pouco e o virando pelos ombros, mas apenas respondeu. — Não. Acho que essas cordas lhe farão muito bem, até que seus amigos da polícia tragam as algemas. O padre, que estiver olhando obtusamente para o tapete, levantou o rosto redondo e perguntou. — O que quer dizer com isso? O homem da ciência apanhou o punhal do tapete e, enquanto o examinava atentamente, respondeu. — Por que se encontrou mister todo um ter amarrado? Chegaram todos à conclusão de que mister Glass o havia amarrado, fugindo depois. Há quatro objeções contra isso. Primeiro, por que deveria um cavaleiro tão elegante como nosso amigo Glass sair deixando seu chapéu, se o fez por sua própria vontade? Segundo, continuou caminhando para a janela, há uma única saída e esta está fechada pelo lado de dentro, e terceiro, esta lâmina aqui tem uma ligeira mancha de sangue na ponta, mas não há ferida alguma em mister todo um ter. Mister Glass levou essa ferida com ele, morto ou vivo. Acrescente-se finalmente a isto a dedução primária de que é muito mais provável que a pessoa chantageada tente matar o chantageista, do que este tente contra a vida da sua galinha de ovos de ouro. Aí está na minha opinião uma história completa. E as cordas? Perguntou o padre cujos olhos permaneciam arregalados com uma admiração apática. Ah, as cordas, prosseguiu o perito com uma entonação singular. Miss McNabb queria muito saber por que eu não libertava mister todo um ter de suas cordas. Bem, vou lhe dizer. Não fiz, porque mister todo um ter pode livrar-se delas quando quiser. O quê? Exclamaram todos em tons diferentes de admiração. Observei todos os nós da corda que amarra mister todo um ter, reiterou rude calmamente. Acontece que entendo um pouco de nós, é um ramo da ciência criminal. Cada um desses nós foi feito por ele e por ele mesmo podem ser desfeitos. Nenhum teria sido feito por um inimigo que desejasse manetá-lo. Todo esse negócio de cordas é pura fraude, para nos fazer crer que ele fosse a vítima da luta, em vez do infeliz glass, cujo cadáver talvez esteja escondido no jardim ou metido na chaminé. Houve um silêncio um tanto constrangedor. O quarto estava escurecendo. As árvores do jardim, talvez sob a influência do mar próximo, pareciam mais inclinadas e mais escuras do que antes. Tinha-se a impressão de terem chegado para mais perto da janela. Quase que se poderia imaginá-las como monstruosos moluscos marítimos, que se tivessem arrastado do mar para ver o fim dessa tragédia, uma vez que ele, o vilão e a vítima dessa tragédia, o terrível homem de Cartola, viera do mar. Toda a atmosfera estava carregada com a morbidez da chantagem, que é a mais mórbida das coisas humanas, pois é um crime que esconde outro crime, um emplastro preto sobre uma ferida mais negra ainda. A fisionomia do padrezinho católico, geralmente complacente e até cômica, tinha se tornado subitamente fechada com um curioso franzimento do senho. Não era a simples curiosidade criadora que surge quando um homem tem os primórdios de uma ideia. Repita, por favor, disse num tom simples, mas de preocupação. Quer dizer que todo um ter pode amarrar-se e desamarrar-se sozinho? Exatamente, respondeu o médico. Meu Deus! Exclamou subitamente o padre. Eu me pergunto se isto é possível. Atravessou o quarto correndo como um coelho e espiou com uma nova impulsividade o rosto parcialmente coberto do homem amarrado. Em seguida, voltou seu rosto gorducho para o grupo. Sim, é verdade! Exclamou com certa excitação. Não podem ver isso na cara do sujeito? Olhem para seus olhos! Tanto o criminologista como a jovem olharam na direção indicada. Embora o largo cachecol cobrisse completamente a metade inferior da face de todo um ter, tiveram certeza de que ocorria uma luta intensa na sua parte superior. Seus olhos parecem estranhos, exclamou a jovem muito comovida. Estúpidos, estas cordas o estão ferindo. Nada disso, disse Rude. Os olhos certamente têm uma expressão singular. Mas eu interpretaria aquelas rugas atravessadas como expressão de uma ligeira normalidade psicológica. Tolice! Exclamou Padre Brown. Não veem que o sujeito está rindo? Rindo? Repetiu o médico com descrença. Mas de que diabo estaria rindo? Bem, respondeu o padre, desculpando-se sem querer ofendê-lo, acho que está rindo do senhor. E realmente estou um pouco inclinado a rir de mim mesmo, agora que compreendo tudo. Compreende o quê? Perguntou Orion Rude com certa exasperação. Agora já sei qual é a profissão de Mr. Todo um ter. E começou a andar de um lado para outro do quarto, olhando ora um objeto ora outro com o que parecia ser um olhar vago e em seguida irrompia, invariavelmente num riso indefinido, um processo altamente irritante para aqueles que tinham de segui-lo. Riu muito do chapéu, muito mais do copo quebrado, mas o sangue na ponta da espada o levou a um verdadeiro acesso de riso. Depois se voltou para o especialista furioso. Doutor Rude, exclamou entusiasticamente. O senhor é um grande poeta. Criou um ser do nada. Muito mais difícil do que se tivesse apenas esquadrinhado simples fatos. Realmente, os simples fatos são em comparação comuns e cômicos. Cômicos. Não tenho ideia do que está falando, disse Rude um tanto desdenhoso. Meus fatos são todos irrefutáveis, embora necessariamente incompletos. Uma parte pode ser atribuída à intuição, talvez, ou à poesia se prefere o termo, mas só porque os detalhes correspondentes não podem ser ainda apurados. Na ausência de Mr. Glass. Exatamente, exatamente, disse o padrezinho, concordando-a-vidamente. É exatamente a primeira ideia a ser fixada, a falta de Mr. Glass. Ele está absolutamente ausente. Suponho, acrescentou pensativamente, que ninguém jamais esteve tão ausente como Mr. Glass. O senhor quer dizer que está ausente da cidade? Perguntou o médico. Quero dizer que está ausente de toda parte, respondeu o padre. Está ausente da natureza das coisas, por assim dizer. Acha seriamente, perguntou o especialista com um sorriso, que não existe essa pessoa. O padre fez um sinal positivo com a cabeça, acrescentando. É pena. Orion Rude irrompeu numa estrondosa gargalhada. Então, antes de chegarmos a 101 outras provas, comecemos pela primeira prova que encontramos, o primeiro fato que verificamos quando entramos neste quarto. Se não existe um Mr. Glass, de quem é esse chapéu? É de Mr. Todo um ter, respondeu o padre Brown. Mas não lhe serve, exclamou Rude impaciente. Não o poderia usar. Nunca disse que poderia usá-lo. Disse que o chapéu é dele. Ou se insiste num outro tipo de linguagem, eu diria que aquele chapéu lhe pertence. Que outro tipo de linguagem? Perguntou o criminalista com um ligeiro escárnio. Meu caro senhor, exclamou calmo o padrezinho, com seu primeiro sinal de ligeira impaciência. Se o senhor descer a rua até a chapelaria mais próxima, verá que existe, na linguagem comum, uma diferença entre o chapéu de uma pessoa e chapéus que pertencem a uma pessoa. Mas o chapeleiro, protestou Rude, pode fazer dinheiro de seu estoque de chapéus novos. O que poderia tirar todo um ter desse chapéu velho? Coelhos, respondeu imediatamente padre Brown. O que? Exclamou Rude. Coelhos, fitas, docinhos, peixinhos dourados, tiras de papel colorido. Não viu tudo isso quando descobriu os nós falsos? O mesmo acontece com a espada. Mister todo um ter não tem o menor arranhão, como o senhor disse. Mas tem um ferimento dentro dele, se me acompanhar. Refere-se às roupas internas de Mister todo um ter? Perguntou Rude respidamente. Não me refiro a roupas internas de Mister todo um ter. Digo dentro de Mister todo um ter. Com mil diabos, o que quer dizer com isto? Mister todo um ter, explicou o padre placidamente, está treinando para ser preste digitador, malabarista, ventrilocu e perito em nós de corda. A preste digitação explica o chapéu. O chapéu não tem sinal de cabelo, não porque seja usado por um Mister Glass prematuramente calvo, mas porque nunca foi usado por ninguém. O malabarismo explica os três copos com que todo um ter se exercitava jogando-os e apanhando-os em rotação. Mas, estando ainda na fase de aprendizagem, quebrou um copo contra o forro. E o malabarismo explica também à espada que, como uma tarefa profissional, todo um ter tinha de engolir. Mas, estando ainda no estágio de aprendizagem, arranhou ligeiramente o interior de sua garganta com a arma. Daí porque eu disse que eu ferira internamente ferimento que estou certo, pela expressão de seu rosto, não foi grave. Estava praticando o truque de se desfazer de cordas, como os irmãos Davenport, e já se ia libertar quando nós irrompemos no quarto. As cartas, é claro, são para truques de baralho. Estão espalhadas no chão porque ele tinha acabado de praticar uma daquelas artimanhas de mandalas voando pelo ar. E que me diz das duas vozes? Perguntou Maggie, com os olhos arregalados. Já ouviu falar de ventrílocos? Perguntou Padre Brown. Não sabe que eles falam primeiro em sua voz natural, depois respondem eles mesmos naquela voz estridente e esganiçada que você ouviu? Houve um longo silêncio. Doutor Hood olhava para o pequeno padre que falará, com um sorriso sombrio e atento. O senhor é certamente uma pessoa muito engenhosa. Não encontraria coisa melhor num livro. Mas há apenas uma parte de Mr. Glass que o senhor não conseguiu explicar e está é seu nome. Miss McNabb ouviu-o distintamente ser tratado assim por Mr. Todo-um-ter. O reverendo Brown enrompeu em risadinhas infantis. Bem, está é a parte mais ridícula de toda esta história. Quando nosso amigo malabarista treinava com os três copos, um depois do outro, ele os contava em voz alta quando os apanhava e comentava também em voz alta quando não conseguia apanhá-los. O que ele dizia realmente era, um, dois e três, Missedaglé e um e um, dois, Missedaglés. E assim por diante. Houve um segundo silêncio no quarto e em seguida todos irromperam numa gostosa gargalhada. Quando assim fizeram, a figura no canto desvencilhou-se complacentemente de todas as cordas e as deixou cair com um floreio. Em seguida dirigiu-se para o centro do quarto com uma inclinação, tirou de seu bolso um grande anúncio impresso em azul e vermelho, onde Cilias Zaladin, o maior prestidigitador, malabarista, ventríloco e saltador do mundo, apresentará uma série inteiramente nova de truques no Empire Pavilion, em Scarborough, às 8 horas em ponto na próxima segunda-feira.